A construção dessa apresentação do formato hoje, tem alguém que dirige musicalmente e fala assim, não, vai ser assim ou é um pouquinho cada um vai dando a opinião e o povo, como é que é? A gente vai tocando o nosso repertório, encaixando com, até pela experiência de baile de todos nós, o Marquinhos, o Gaiteiro puxa, hoje vai ser o Gui que vai estar ali, o Gui que vai puxar, mas é tudo dentro do repertório e já está encaixado, a gente já sabe o que combina com o que, a gente já tem uns medlezinhos preparados, preparados não, eles se prepararam, é automático, então é automático a gente paga os nossos jogos. A gente, todo mundo se ajuda no palco, né, porque assim, tem aquela história do, bah, no baile, quando a sala está vazia, é porque aquela música ali, aquele ritmo não agradou, né, a gente pega, tenta achar uma música que traga o povo para a sala, porque quando o povo está dançando é porque está agradando, né. E você sabe que ali, especificamente no Santa Marta, a gente não tem o hábito de, como eu disse, não tem o hábito de fazer projetos e bandas que não sejam sertanejo, vocês são raros ali, né, e assim, todas as vezes que vocês participaram ali, a gente teve só feedback muito positivo, assim, desse ponto de vista, assim, de gostar da questão da musicalidade, é, da, da, da energia que vocês conseguem colocar no palco e faz com que realmente a pessoa que esteja ali esteja realmente se divertindo. Então isso é, eu, com certeza não é mérito só dele, 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 é o grupo, né, é um conjunto, isso faz toda a diferença. Hoje, é, vocês entendem que o momento que vocês estão vivendo, é, ele é baseado também no passado, no presente, já é uma construção do futuro, ou ele ainda traz muita coisa do passado e vocês dependem dessa história do passado? Qual que é a avalião que vocês fazem? Cara, o que que eu vou dizer, Luiz? Eu acho que a gente tá, o nosso cerne é o nosso, é a nossa história, é o nosso passado. Todo artista depende do seu passado, é o que eu falei agora, a gente tem que saber de onde é que a gente veio, né? Exatamente. E a gente veio de uma coisa tão bonita, que hoje nós temos aí crianças aí de seis anos cantando nossas músicas, que são filhos, são, tem até netos de gente que na época que nós começamos, há 20 anos atrás, 28 anos atrás, imagina um cara que tinha 35 anos. Sim. Que teve com filho ali na época, sei lá, de 5, 6 anos, hoje é avô e muitos dos netos, eles já sabem as músicas do Chega-Garotos, eles já vão cantando, criançadinha que gosta, que curte o trabalho da gente, né? É que teve muita música, de sucesso, muita coisa, é, cara. Foi muito disco, um atrás do outro, rodando, rodando e sucesso, sucesso. Automaticamente, não só nós, acho que qualquer, qualquer banda depende muito do que fez, porque a gente, a gente construiu, todos dependem da sua base, né? Com certeza. E até porque o Chega-Garotos... E nem vai trazer roupa nova hoje, cara, eles dependem do quê? Da obra deles, né? Da história. E a gente vai continuar escrevendo a nossa história, talvez não exploda nunca mais uma música, talvez explodam mais dez, mas nós vamos continuar levando a nossa história, do nosso jeito, nos adaptando aos dias mais modernos também, mas sim fazendo o nosso trabalho e vai ficar, outros, eles vão ficar fazendo o mesmo trabalho da gente. Até porque nós somos em quatro aí da primeira geração, nós somos os criadores disso tudo, né? Então não tem como fugir do passado, o povo vai num show, num baile do Chega-Garotos, pra escutar o Tô Voltando Pra Ficar, a vida que o velho mandou, o joelho chora, eles querem ouvir isso. E isso nos incentiva a ir atrás e compor coisa nova, né? Só que não adianta, tu vai lá, o povo quer ouvir duas, três vezes, eu tô voltando pra ficar, cara. É terrível. A gente não consegue sair disso, não é que não consegue sair. A gente tem que fazer isso, porque senão é capaz de tu não agradar quem for lá. Foi tão importante, foi tão importante que as pessoas querem ver ao vivo ali, né? A gente faz parte das vidas das pessoas de uma forma que às vezes até a gente não sabia. Não sabe. E com o tempo a gente vem descobrindo isso. A gente vive um momento em que tem se descoberto muito disso. Que legal. Quanto a gente foi importante na vida de muitas pessoas. E eles, claro, eu falo sempre assim, o público, esses nossos fãs são o nosso bem maior. Mas o quanto a gente foi importante pra eles é o que nos faz felizes, sabe? De verdade. E é possível dentro de toda essa história tão rica vocês elegerem uma música como a, talvez, a mais importante ou a mais relevante? Vocês acham que é possível ou cada um tem uma opinião a respeito disso? O Divisor de Águas, eu acho que foi, pra mim, no meu entender, foi Ajoelho e Chora, cara. Ajoelho e Chora, né? Ajoelho e Chora foi uma música que... Foi não, acho que é, né? É. Ela foi o que deu... Mostrou o Tia Garoto no Brasil inteiro, né?